Muita expectativa e preparação para receber o maior Rally do Mundo em trechos cronometrados que passará por Balsas entre os dias 7 e 8 de setembro. Com a força econômica do evento, toda a rede hoteleira de Balsas já está com a lotação esgotada. A cidade novamente está movimentada, está linda, a nova gestão está trazendo essa alegria, essa energia muito boa para essa cidade. E aí mais um evento grandioso, o Rally dos Sertões, que vai acontecer em setembro. E sim, a rede hoteleira já está ocupada, já está com uns 3 a 4 meses que as agências já nos procuraram, não sabíamos o que era ainda, e até chegar o momento deles abrirem para a gente. É o Rally que está chegando. Então, nós temos aí uma previsão de 1.000 a 1.200 leitos em Balsas, já a Riachão também já está acolhendo pessoas, e fora o pessoal que vem e vai ficar nos estandes, vai ficar nas oficinas trabalhando, que aí o Rally conta mais umas mil pessoas aí. Então, imagine tudo isso e mais a população de Balsas andando, transitando, conhecendo e fazendo parte dessa energia maravilhosa que vai rodar aí nesse 7 de setembro. O comércio em geral tem grandes perspectivas de negócios, já que se estima que só entre comissão organizadora, competidores e familiares serão quase 3 mil pessoas que devem vir à cidade. Primeira reunião, onde a gente está mapeando aí os sedimentos, principalmente os sedimentos, os principais sedimentos aí que vão dar esse suporte para o pessoal que vem do Rally, nós sabemos aí que o segmento de restaurante, de hotéis, de autopeças, de oficinas, farmácia, supermercado, enfim, nós temos aí com certeza um grande aquecimento da economia aí nesses dias, vai ser dia 7 e dia 8, né? Então, Balsas vai esperar e vai se preparar com certeza para esse grande momento aí, para a gente poder cada vez mais alavancar essa economia da nossa cidade. A comissão organizadora responsável por receber o Rally em Balsas prepara um catálogo de produtos e serviços onde será apresentado tudo o que Balsas tem a oferecer aos visitantes, já que a caravana movimenta todos os setores da economia por onde passa. A gente fez essa reunião hoje para apresentar para eles a proposta de formação de um catálogo de fornecimento de produtos e serviços que vão desde peças, pneus, rolamentos, lubrificantes, até alimentação, passando também por remédios e outros serviços e produtos que a cidade tem para oferecer. A gente quer compilar, a gente quer sintetizar todas essas informações nesse catálogo para oferecer para as pessoas que estarão de fora participando do Rally dos Sertões e elas tenham o acesso à informação de como consumir esses produtos e serviços na cidade. A gente está muito certo de que o impacto econômico vai ser muito bom, vai ser um impacto muito forte e a gente precisa aproveitar então, precisa que a nossa economia de fato consiga ser beneficiada com a passagem do Rally. O prefeito Eric tem pedido que a gente dê prioridade a esse tipo de projeto, então a Secretaria está aqui exatamente fazendo isso em parceria com o SEBRAE. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e SEBRAE foi convidado pela Organização do Rally dos Sertões para fazer a capacitação e treinamento para as empresas participantes no Rally em todo o Brasil. E em Balsas não foi diferente? O Sertões, a empresa Sertões, o Rally dos Sertões, nos convidou para ficar responsável por essa parte de capacitação. Então, capacitação, qualificação, por várias outras edições, o SEBRAE, nos diversos locais por onde o Rally passou, foi um grande parceiro para a capacitação, principalmente das micro e pequenas empresas que participam, que estão, de alguma forma, fornecendo serviços materiais. Então, para a gente está sendo uma honra e uma expectativa muito grande. E uma responsabilidade também, enquanto SEBRAE, enquanto Balsas, enquanto participante, como uma das 14 cidades que vão participar nessa edição que comemora 30 anos de Sertões. No Parque de Exposições será montado a Vila dos Sertões, onde terá uma estrutura de suporte ao evento, onde terá empresas de todos os segmentos, como restaurantes, lanchonetes, oficinas, choperias, para atender a todos os participantes, para mostrar todo o potencial econômico e turístico da região. Pois o objetivo é que esses turistas que passarão na cidade por meio do Rally volte posteriormente, seja por conta própria ou por meio das agências de viagem que já estão trabalhando com essa possibilidade. A hotelaria de Balsas, as agências de viagem vêm se preparando para receber essas caravanas, receber todos aqueles turistas que querem conhecer a cidade de Balsas nesse grande evento, no dia 7. E a expectativa é de que esse evento, na verdade, coloque Balsas no roteiro dos grandes eventos e do turismo para o mundo todo. Só repórteres, são mais de 70, de várias redes nacionais e internacionais, que estarão passando pela cidade, divulgando as nossas riquezas e as nossas belezas. Então a gente tem certeza que o impacto que isso vai gerar para o futuro do turismo da cidade de Balsas é muito positivo. Então a gente tem feito exatamente esse esforço com a certeza de que estamos no caminho certo.